Vou enviar uma inscrição, você perdoa meus pecados? Se for, se mandar uma inscrição de quatro pontos, não vai. Se mandar uma inscrição de dezoito, pelo menos. Aí eu vou dar uma olhada lá no teu canal, vou ver o teu vídeo lá como tá. Aliás, eu vou ver aqui agora. Pera aí, eu vou ver como é. Eu vou ver o que você tá arrumando lá. Cadê de pneus aqui, pô? Cadê de pneus? Pô, aqui sobe rápido pra caramba. Esse YouTube é uma merda mesmo, eu vou te dizer, cara. Vamos ver aqui, dê um refresh aqui. Seu vídeo é falando bem? Se for falando bem, então tá tranquilo, cara. Vou olhar aqui. Acho que tô aqui no canal dele, hein? Então, quem é que fala mal? Tem um outro aí, então, com nome parecido. Ah, gostei do teu carro, pô. Tem que falar bem, cara. Ah, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, prometeu uma inscrição, hein, cara. Quando promete pra mim, eu não esqueço, não.